Moço, a minha TV quebrou e eu trouxe pra consertar. É uma 100 Toshiba! E a sua, quem vem? Aqui lá! Essaou! Foi aqui! Uma 100 Toshiba quebrada! Chama, amor! Chama, vizinho! É 100 Toshiba mesmo! Não quebrou, não! Pirata controlário! Se vira a cabeça! Só a 100 Toshiba dá até 50 meses de garantia em TVs sem cobrar mais por isso. Nossos japoneses estão mais criativos que os outros.